Léo, Cassiano, acompanhando a CNN hoje, muito se discutiu se o Lula terá apoio para encerrar o orçamento secreto. Diga-se de passagem, adicionando aqui uma informação, o Lira já falou que não arreda o pé de jeito nenhum, mais uma vez. Ele continua, considerando as informações que você consegue captar, podemos entender isso como uma verdade? Assim, a dúvida da coisa, com certeza, é uma verdade. A gente tem ali um mecanismo. Então, vamos lá. Quando a gente fala do orçamento secreto, a gente fala das emendas de relator. Aquilo ali é um mecanismo. Com uma quantidade considerável de falta de transparência, o que é bem negativo, a transparência basicamente está delegada na forma que está hoje. A vontade do parlamentar divulgar, tanto é que a Tebet e a vice dela, se não me engano, a vice dela, fez uso daquilo e aí foi comentado, tentaram sujar a campanha da Tebet através da alegação de que a vice dela tinha feito uso daquilo e aí a Tebet justamente levou ao público que, olha assim, ela fez uso e foi divulgado, está aqui os gastos, a coisa foi feita de uma forma completamente transparente e aberta. Então, assim, emenda constitucional não é um problema, emenda parlamentar não é um problema, é parte de como se gastam os recursos, especialmente pelo parlamentar tem mais vínculo com certa localização geográfica, então acaba ajudando na capacidade de distribuir e auxiliar a certos lugares. Você tem a necessidade de ter um pensamento global no gasto público, porque saúde, por exemplo, o SUS é um programa nacional, você não vai conseguir resolver o SUS com cada um fazendo um pouquinho para cada estado, você tem que fazer uma coisa de uma forma global. Porém, ainda toda a via, emenda parlamentar não é algo exclusivo. O problema da emenda ali, primeiro, é o valor que é um delta obsceno, e quanto mais você suga o dinheiro que poderia ser usado pelo executivo, menos você consegue ter um plano de governo que seja nacional e mais você tem localizado, regionalizado, e no caso do Bolsonaro, regionalizado com base em compadril, então era muito mais distribuído para quem era meu coleguinho, e acaba virando uma moeda de troca por voto no Congresso. Então, o que acontece? Quando eu tenho esse tipo de cenário, ao mesmo tempo que você vê ali o estímulo do governo eleito de fazer valer o que eles disseram, de acabar com o orçamento secreto, você tem o estímulo de falar eu tentei acabar, mas não deu, e justamente usar aquilo ali, dado que já tem uma forma azeitada de contato com a parte do centrão ali do Congresso, certo? Se eu tenho um governo onde grande parte do legislativo vai ser contrário a mim, um pedaço considerável vai ser contrário a mim no próximo mandato, me ajuda a ter um mecanismo basicamente de troca de favor, compadril, compra de voto, como você quiser chamar, constitucional, mas escuso, de modo que eu imagino que role um conflito interno de eu gostaria de falar para a população que eu acabei, mas isso daqui facilita a minha vida para caramba quando eu tiver que efetivamente governar. Então, se eu tiver, eu não gosto de ficar chutando coisa, eu gosto de avaliar as coisas e ver para onde é que está mais direcionado. Nesse momento, eu vejo mais direcionado a adição de transparência àquela medida e não propriamente a extinção, certo? Porque se eu começo a chamar de emenda do relator e eu faço com que aquilo ali tenha uma adição de transparência, ou seja, todo mundo tenha que de fato declarar como foi gasto o dinheiro, quem foi o cara, tenha que assinar e botar o nome no dinheiro, na verba liberada, se eu faço dessa forma, aí passa a ser a emenda parlamentar. Aí eu jogo o valor um pouco para cima, então assim, eu tiro a falta de transparência, mas dou um pouco mais de grana e aquilo ali se torna algo que fica um pouco... Você pode questionar o valor, mas como a gente viu no fundo eleitoral, questionar o valor não adianta muito, certo? O fundo eleitoral é um valor obsceno e mesmo assim, passou. A população fica revoltada por um tempo e passa. Então assim, se eu tiver que dar uma previsão com base agora, eu vejo a gente tendo ganho de transparência e possivelmente aumento de valor em troca, de modo que não seja extinto, deixe de ser chamado de orçamento secreto, porque você tem um ganho da transparência, porém, todavia, mais dinheiro empatado ali, o que deixa justamente o Congresso com consideravelmente mais poder na continuidade do governo. Pode acontecer, dado que não tem uma quantidade, uma quantidade infinita de possibilidades que tem ali de forma de se ajustar esse tipo de acordo, pode acontecer qualquer coisa, mas eu vejo indo mais nessa direção. A ideia de um combate direto onde o Lula acabe com o orçamento secreto, eu acho que é irreal. Eu acho que é completamente irreal. Assim como eu acho que é irreal a ideia de que o Lira vai fazer, mandar acontecer, porque não vai, certo? Você tem que ter algum give and take, você tem que ter algum, tipo, quem quer rir tem que fazer rir, certo? Então, assim, eu quero te ajudar, me ajuda a te ajudar. Então, vai ter que ter uma coisa assim. Mas eu imagino que um ganho de transparência e aumento de valor total, tá?